Transcrição e Legendas Pedro Negri Pô, Buton, tá mandando bem É, eu tô na maior dúvida Os caras chamaram pra eu fazer parte do time do clube Mas eu tô pensando em fazer vestibular pra medicina Medicina? Mas se você for fazer medicina, vai ter que matar bicho Não, isso não Descobri que tem uma coisa chamada objeção de consciência Que que é isso? É assim, não podem me obrigar a fazer alguma coisa que vai contra os meus princípios Ou então, tipo, posso escolher uma faculdade que não mata bicho Mas existe? Existe, eles ensinam de um jeito muito mais moderno Usam cultura de célula, modelo sintético, programa de computador E dá pra aprender assim? Dá, dizem que é muito melhor Em alguns países da Europa, já não se usam animais há um século Pode crer, então vamos ver Vai, Dr. Guto, faz uma de três aí Deixa comigo Luca, adorei você ter me chamado Estava com saudade de você Então, tenho pensado muito sobre umas coisas Queria trocar uma ideia com você Você sabe que comigo pode falar de qualquer coisa Estava pensando no jeito que as pessoas acreditam nas coisas Tem essa matança por causa de religião, de política, futebol O pessoal mata em nome de um Deus, de uma crença Faz guerra, sacrifica pessoas, sacrifica animais O que você pensa disso tudo? Olha, entendo perfeitamente sua confusão É muito incoerente mesmo Justificar matanças em nome de um Deus, de uma crença Ninguém tem o direito de tirar vidas Na minha visão, Deus é o bem E nenhum bem pode resultar de guerras De sacrifícios de pessoas ou de animais Eu também não consigo acreditar que isso está certo Mas eu vejo tanta gente fazendo Dizendo que é tradição, que tem que ser respeitado Não, o que tem que ser respeitado é a vida E não a tradição O fato de ser tradição não quer dizer que é bom ou ruim A cultura humana é feita por nós Então, acho que a gente tem o dever de questionar Por exemplo, culturas antigas sacrificavam jovens e crianças E hoje, em pleno século XXI Se sacrificam animais em nome da religião e da ciência? Até quando? Na evolução natural das coisas Esses costumes sanguinários devem acabar Nosso papel nessa história, Luca É ajudar nessa tomada de consciência É verdade Se não em nome da diversidade cultural Ou da liberdade religiosa A gente tem que aceitar todo tipo de violência Existir con intimidade E ainda não pode falar É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Erm customize